Boa noite, tio Chico. Quem fala agora é o Jean. Jean mandou o cincão aqui. Boa noite, tio Chico. O que você acha dessa era de motos esportivadas? Eu gostaria... Eu gostava, na época, que priorizavam mais o conforto. Adorava a Fazer 250 até 2017. Poxa, Jean, você fez um comentário tão legal. Ah, velho, eu acho assim... É legal porque faz com que os brasileiros que não têm muita grana, eles possam acessar motos esportivadas. Eu não acho ruim, não, cara. Eu não vou ser aquele tiozão chato. Não estou dizendo que você é, não, tá, Jean? Mas eu entendo. Eu vou chegar no nosso ponto em comum, que é ter motos mais confortáveis. Mas vamos pensar comigo. Poxa, é tão legal saber que brasileiro que não tem grana pode acessar uma moto de baixa cilindrada no perfil esportivo, com banco bipartido, com a pegada mais esportiva, com pedaleira recuada. Eu acho legal. Eu não acho ruim, não. Acho que tem que ter moto para todos os gostos, os bolsos. Por exemplo, a R15 é uma esportiva puro sangue e ela é acessível para o brasileiro, que não tem uma grana para comprar uma moto de quase 100 mil reais. Ou de 100 mil reais. Então eu acho importante, eu acho necessário, acho democrático isso. Eu acho legal. Agora, se só tem moto assim, aí acaba sendo um problema. Agora, quando você fala da Phaser 250 até 2017, eu estou entendendo o seu ponto e eu compartilho com isso, porque a moto mais equilibrada que nós tínhamos no mercado, espetacular, e até hoje quem tem sabe do ouro que tem na mão, é a Phaser 250 até 2017. Quem tem essa motocicleta tem ouro. Tem ouro. Porque é uma moto. Tudo bem, ela consome mais do que a FZ25 de hoje, por causa do alívio de peso que a FZ25 tem. O motor é o mesmo. Mas o volume de tanque é absurdo. Se não me engano, são 20 litros. O conforto do banco é absurdo. Absurdo. A moto, ela é um conjunto ciclístico equilibradíssimo. Já testei essas motos. É um painel, principalmente aquele painel misto com um digital e analógico, é o painel mais lindo que a FZ já teve, que a Yamaha já fez. Que é o mesmo painel que era compartilhado com a Teneré 250. O painel mais lindo que tem, se não me engano, é o de 2012. 2012 a 2014? Posso estar enganado. Depois botaram aquele painel digital horroroso, acabou a moto, em relação ao painel. E o conforto da FZ250, ainda não era o nome FZ25, tá gente? Era a FZ250. Você tinha uma moto mais pesada, mas dane-se, você tinha uma moto mais confortável, você tinha uma moto com uma ciclística mais equilibrada, espetacular. Você podia viajar, rodar na cidade, é um absurdo. Mas nós temos também opções mais confortáveis. Tem no mercado. Eu acho que o mercado brasileiro tem algumas opções boas. Tem esportivada, tem motos mais confortáveis, tem motos vintage, né? As motos da Royal, as motos da Bajad agora. Da Bajad não, desculpa. Vai trazer. A Bajad vai trazer algumas motos nessa pegada. Temos as Triumph, que chegaram agora de 40 cavalos. A gente vai ter moto pra todos os gostos e bolsos. Mas eu acho importante, sim, termos as esportivadas, termos as esportivas de baixa cilindrada, como a R15, R3. São motos importantes. Pra que as pessoas possam acessar essas motos e se divertir. Ter o prazer de ter uma moto esportiva. Ter o prazer de ter uma moto, uma naked, linda, esportiva. Eu acho que isso é democrático. Mas eu entendo o que você tá falando, tá, Jean? Tchau. 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 Tchau.